Boa noite, Marquinhos do Grupo de Associados Taxistas Auxiliares e Permissionários, hoje, dia 1º de setembro de 2017. São 22 horas. Nós estamos aqui no Itaú Power Shopping, na região de Contagem. Bom, eu estou fazendo esse vídeo, primeiro para esclarecer. O que é transporte clandestino? Transporte clandestino é um transporte que não é regulamentado, que não é legalizado. Por consequência, se chama transporte clandestino. O que os indivíduos de aplicativo estão fazendo é um transporte que não é regulamentado, que não é legalizado. Existe um projeto de lei no Senado Federal para regulamentar e legalizar eles. Quem está à frente disso? A frente parlamentar e os taxistas. Por que os taxistas? Porque nós queremos uma concorrência justa, uma concorrência leal. Infelizmente, empresas privadas estão atuando e propagando estes tipos de aplicativos em emissoras de TV, em rádio, em jornais. Quero lembrar ao povo brasileiro que este tipo de serviço não é legalizado e por isso você não tem como reclamar. Vai reclamar para quem? Você vai nos Estados Unidos? Vai na Espanha reclamar? Pois bem, povo brasileiro, o serviço legalizado de passageiros individual remunerado é o táxi. É o que é legalizado. Você quando entra num transporte que nós consideramos clandestino, você corre o risco. Sua integridade física está à mercê desses indivíduos. Lógico, existem pessoas que estão lá que são pessoas do bem. Mas infelizmente, quando o poder público não regulamenta e não fiscaliza, vira uma bandaleira. Por isso, você, população, tome cuidado ao entrar num carro que não tem uma credencial, que não é fiscalizado. Porque você pode estar correndo risco de vida. Vamos pegar exemplos de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, pessoas que foram estrupadas, pessoas que foram assaltadas nesse tipo de transporte. Você que utiliza esse transporte pode estar correndo risco nesse exato momento. Cuidado. Mas eu queria alertar agora uma coisa. Pega o nome deste aplicativo de quatro letras e faz de trás pra frente. Você que é cristão, você que é católico, você que conhece a palavra. O que está escrito de trás pra frente? Rebu. E o que significa Rebu? Rebu significa discórdia. Rebu significa confusão. Então, o inimigo, o cacará, o maldoso, o diabo, ele entra na vida das pessoas quando as pessoas deixam entrar. Quando a porta está fechada, o inimigo não entra. Então, antes de entrar dentro do carro do inimigo, cuidado. A sua vida pode estar correndo risco. A vida do seu filho, da sua esposa, da sua mãe pode estar em perigo neste exato momento. Os táxis estão preparados. Todos os taxistas em cada canto deste país estão preparados pra atender a população 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Nós somos profissionais legalizados. E o que eu peço a você, que antes de utilizar esse tipo de transporte, busque o serviço legalizado. Estamos sempre à disposição do povo brasileiro. Uma boa noite e um grande abraço a todos.